Música Música Deus não rejeita a oração Oração é alimento Nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Música Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá chorando ouve Não importa ouve Seu amor vai para o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os desfiles Odena os santos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra viver Ele confia Caminha contigo Se nós hoje em dia Beija suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está pagando O que Deus está pagando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então ouve Simplesmente ouve Tá chorando ouve Precisando ouve Tá sobrando ouve Não importa ouve Seu amor vai para o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos E ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra que nele confia Caminha contigo Se nós hoje em dia Beija suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Com muito louvor